Fala galerinha, suave? Estou aqui com vocês hoje para falar sobre o novo escudo ajustável que está sendo adicionado no game, como prometido pela Ubisoft. Também vou falar sobre o resto dos patch notes e, como sempre, dos jogos que aconteceram. Sem mais delongas, vamos falar sobre os patch notes, no qual o escudo está incluso. No começo dos patch notes, que são as notas do que eles estão mudando no game, fala sobre a tentativa de retirar 100% dos bugs e glitches que os jogadores estavam explorando, que era o bug da Clash, da IQ e dos escudos ajustáveis. E falando nesses escudos, eles vão sofrer uma mudança que vai mudar muito na gameplay de Rainbow Six. O escudo agora terá visores de vidro indestrutível, o que o defensor pode olhar através estando completamente protegido pela frente. Uma mudança do que foi mostrado na primeira vez é que o vidro não vai ser apenas de um lado, ele agora é dos dois. Meio confuso? Só pensar na mira, a operadora. O escudo seria uma mira portátil, onde apenas o defensor veria o oponente. Mas, graças ao Deus Tachanka, eles colocaram para ser completamente transparente, para balancear as coisas. Uma peculiaridade a mais desse escudo é o novo jeito inteligente que ele é posicionado quando em frente a uma porta. Ele vai se encaixar perfeitamente, não deixando brechas em nenhum lado. Mas e aí? O que acharam do novo escudo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Galera do PC, corre para o TS, corre para esse test server, porque lá vocês mesmos podem testar o novo escudo e ver se os bugs já foram completamente resolvidos. Só você ir lá, baixar o test server e testar por você mesmo. Bem, mudando de assunto mais uma vez, vamos falar sobre os jogos que aconteceram e o placar final de cada um deles como de costume. Dessa vez não teve 7x0 não, todas as partidas foram bem disputadas. A team aumentou 7x5 na Immortals, Black Dragon ganhou de 7x4 da Red Devils e nós tivemos dois empates. Um pequeno bônus para vocês são os MVPs de cada partida, os caras com o melhor KD de cada uma. Luki de da Team 1 ficou com um KD de 4.2, Mavi da Phase com 2.0, Moringa da Liquid com 1.83 e o PZD com 1.67. No nosso Brasileirão foi 2x0 para os dois times vencedores, que foi a Immortals para cima da INTZ e a Liquid para cima da Red Devils. Falando na Liquid, nosso gordinho amado, Palu, fez incríveis 37 kills. Isso mesmo que vocês escutaram, 37 kills. Batendo um recorde de kills no Brasileirão, que eu fui pesquisar um pouco e eu achei que foram 34 kills do NESC anteriormente. Essa informação talvez esteja errada, talvez tenha sido na Pro League, mas provavelmente é essa. Se não for, foi o Astro com 27 kills ou foi o Câmera com 31. Mas eu tenho quase certeza que foi sim o NESC com 34 kills. Bem galera, isso é tudo de informação que eu tenho para vocês. Fiquem ligados, toda quinta, 8 da noite, eu estou aqui com vocês. Se inscreve se você não for inscrito, deixa o seu joinha, comenta e fique suave. Tchau. Tchau.